Música Olha, pra você que tá aqui na região do Jardim Social, eu te falo da Intercoil, exatamente aqui na Fagão de Esvarela, uma loja poderosa, que aqui também você encontra todos os modelos tops quando se falam em conjunto box. E aliás, a gente vai mostrar um conjunto que realmente é sensacional, extremamente macio, feito com tecido escolhido a dedo, não é isso, Simens? Exatamente, Neno, a dedo. Olha isso. Esse é um conjunto com molas ensacadas individuais, uma a uma, quando um se mexe o outro não sente. O tecido é em fibra naturais de bambu. Bambu, poderoso mesmo, né? Toque maravilhoso. Esse é o Dallas, Simens? Esse é o modelo Dallas, 5 centímetros, Neno, com a espuma de viscoelástico, com a tecnologia da NASA. Pocket, aloe vera, bambu, 5 centímetros, quantos anos de garantia? 5 anos de garantia. Muito legal. E quanto custa esse? Que tamanho é esse, Simens? Tamanho Queen Size, nós estamos anunciando, 158 por 198, Neno. Quanto? Por apenas 10 parcelinhas de R$257. Muito bom. Já viu que você tem facilidade de pagamento aqui na Intercoil Cochões, por quê? Aqui é loja de fábrica. Portanto, não tem atravessadores, o preço é mais que especial pra você, cliente de sua tour. Corre pra cá, são 7 endereços em Curitiba. A gente tá aqui, então, na Fagundes Varela. No número 1883. E o telefone, qual é a semente? É o 30306758. Intercoil Cochões. Loja de fábrica, venham pra cá. Tá. E aí